Olha, estamos em época de festa junina, né? E aí o que acontece? Todo mundo vai comprar alguma coisa para fazer uma festinha. Só que tem que ter cuidado, viu? Os produtos juninos podem ter variação de preço de quase 600%. Larissa Dourado é quem vai trazer as informações para a gente. O que é o produto que tem mais variação aí, hein, Larissa? Olha, por incrível que pareça o coco ralado de 100 gramas, ele pode ser encontrado nessa pesquisa que foi feita pelo Procon Goiás, de R$1 a R$6,99. Uma diferença muito grande e que pode pesar, sim, na compra. Até porque eu estava conversando aqui com o superintendente do Procon Goiás, o Levi Rafael Alves. E assim, você sempre compra em grandes quantidades. Por mais que fala assim, vai reunir toda a família e cada um leva um prato. Mas você vai fazer para, no mínimo, 5 a 10 pessoas comerem. Então é bastante ingrediente que você precisa da receita. Se você colocar na ponta da caneta, se você conseguir economizar em alguns itens, vai ser muito melhor. Bom dia para você, Levi. Conta para a gente, além do coco ralado, que teve esse preço absurdo, podemos dizer assim, nessa diferença, quais outros produtos também que chamam a atenção nessa lista da pesquisa, com itens mais pesados e também os mais baratos? Bom dia. Bom, essa pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 14 agora desse mês e tem por objetivo exatamente isso, passar ao consumidor as melhores opções de compra. O que nós detectamos? Além deste item, que foi o coco ralado, que nós encontramos a maior variação, os pequenos itens também chamam a atenção. A canjica amarela, a mandioca para fazer o famoso mané pelado e outros pequenos itens que houve uma variação aí de 170, 180%, que no final da conta, como você bem colocou, para uma festa aí, para 10, 15 pessoas, você acaba ou economizando, se seguir a nossa lista, ou acaba pagando mais caro. Certo. E aí, nesse comparativo também, vocês viram a respeito de preços do ano passado. Qual que é a porcentagem de aumento nos preços do ano passado para cá? Nós detectamos aí, em média, o valor de 25% a maior, ou seja, o consumidor vai pagar aí em torno de 25% mais caro na mesma cesta que ele fez no ano passado. Se ele repetir os mesmos ingredientes, ele vai pagar, em média, 25% mais caro. O que está mais barato dessa pesquisa do PROCON aí, para a gente saber? Aqueles itens da festa junina, os chapéus, a banderola, tem hoje lojas de festas especializadas, então esses são os itens mais baratos. Acaba que os itens do ramo alimentício ficaram realmente mais caros. Portanto, a dica que a gente dá é para acessar a nossa pesquisa. Ela já está disponível no site do PROCON, ali na primeira parte. Se você digitar aí PROCON Goiás, você vai ter acesso a essa pesquisa. São mais de 90 itens pesquisados e listados, inclusive com o nome dos estabelecimentos. Portanto, o consumidor terá acesso não só ao relatório da pesquisa, como também os locais onde podem ser encontrados os produtos mais em conta. Eu estava comentando aqui com o Levi também, Manuela, que a gente vai, na maioria dos mercados que a gente vai hoje, quando tem essas temporadas de festas, principalmente de festa junina, eles costumam fazer aquelas barraquinhas dentro do próprio mercado para promover algumas marcas. e acaba o consumidor achando que estão todas as marcas expostas ali, não pesquisam, não vão até os corredores, quando tem de costume, quando você vai fazer uma compra mensal e acaba pagando mais caro. Isso pode influenciar algum tipo de crime ou não tem problema. O consumidor mesmo que tem que abrir os olhos e ir também nas faixas para conseguir encontrar os outros produtos mais baratos. Bom, é muito comum que determinadas marcas promovam dentro dos supermercados a sua banca com os seus produtos. Não significa dizer que só existem aqueles. Portanto, o alerta que nós fazemos é vá, tem que andar mesmo, tem que andar nos corredores, pesquisar. Hoje a internet é uma grande ferramenta para você pesquisar opções e, obviamente, dentro do mercado, tem várias gôndolas, vários corredores, você tem que andar aí e buscar as melhores opções. Tá certo, Levi. Muito obrigada. Obrigada por atender a nossa equipe. Manuela? Obrigada, Larissa. Obrigada, Levi, também pela participação e pelos esclarecimentos. Tem que pesquisar, né, gente? Não adianta.